Depois de mais de dois meses em lockdown, a cidade de Xangai, na China, finalmente vai suspender a quarentena. A reabertura está marcada para o dia 1º de junho e tem animado a economia global. Para a gente conversar a respeito desse assunto, vamos chamar a Priscilia Asbeck. Pri, a Bolsa já está reagindo bem, inclusive, a essa notícia. Explica para a gente por que essa cidade, que é uma cidade que fica numa região banhada pelo oceano, tem um porto que é bastante importante, é uma das maiores cidades da China, por que é tão bom a reativação desse local? Pois é, então, bom dia mais uma vez, Jairo, Marcela, bom dia a todos que nos acompanham. Esse lockdown, então, em Xangai estava assustando o mundo todo, derrubou previsões para a economia chinesa, também para a economia global e agora, então, esses sinais de reabertura, eles trazem um ânimo. Então, só para citar alguns dados, a China é a segunda maior economia do mundo. A Bloomberg, por exemplo, fez uma previsão de que a economia chinesa ia crescer só 2% nesse ano. Se crescer só 2% nesse ano, é o menor crescimento da China desde 76. Com isso, pela primeira vez desde 76, China pode crescer menos do que os Estados Unidos. Então, tem uma perspectiva muito ruim para a economia chinesa, mesmo com essa reabertura, já tem essa perspectiva ruim por causa dos fechamentos. E aí, como a China responde, por exemplo, por 38% das nossas exportações, é o principal comprador global de commodities, isso também acaba tendo um efeito muito grande para commodities e também para os preços do mundo todo. Indústrias importantes, como, por exemplo, Volkswagen e Tesla, ficam em Xangai e tiveram que parar suas fábricas. E, além da paralisação de fábricas, teve um congestionamento portuário muito grande em Xangai. E o porto de Xangai, como o Jair falou, é um porto importantíssimo para o comércio global, responde por 17% do tráfego de containers só da China e 27% das exportações da China. Então, a gente está falando da fábrica do mundo, que praticamente está com os seus containers todos parados, uma boa parte parados por causa desse lockdown, e com fábricas e indústrias importantes que abastecem peças eletrônicos para o mundo inteiro também paradas. Então, isso acabou gerando uma perspectiva de crescimento menor da economia global, porque a segunda maior economia do mundo desacelera, mas também gerou uma expectativa muito ruim para as previsões de inflação, já que a China também é produtora de matérias-primas, de eletrônicos que abastecem o mundo todo e também de outros produtos, produtos eletrônicos importantes, chips, smartphones, todos esses produtos que acabam encarecendo muito com esse lockdown e com a restrição das ofertas na China. E aí, falando um pouco do que aconteceu, então, ontem foram anunciadas essas medidas de flexibilização, ainda há algumas dúvidas sobre como vai ser esse retorno, mas, em princípio, o que está se falando é que as empresas vão poder voltar às atividades a partir de quarta-feira, às escolas a partir de segunda-feira. E lembrando, 25 milhões de pessoas da população ali de Xangai estavam confinadas dois meses sem sair de casa e aí as agências de notícias também estão falando que as pessoas estão muito emocionadas com o fato de poderem sair de casa, mas ainda estão muito ressabiadas também tentando entender se, de fato, essa flexibilização vai acontecer mesmo ou não. Pois é, a população que até chegou a fazer protestos diante desse lockdown, né, é tão rígido na China, porque a China tem essa política de Covid zero, então, poucos casos já acendem o alerta e já fecham tudo, mas aí está essa boa notícia, então, da reabertura e aí o mercado global já começa a se animar com essa possibilidade, né, Pri? Obrigada.